O gelo da Antártica está mesmo derretendo? O nível do mar vai subir e cidades vão desaparecer? É possível reverter o aquecimento? Calma, calma! Hoje a gente vai falar se a Terra vai virar aquele filme Waterworld, O Segredo das Águas, onde tudo era inundado pela água do mar e nem tinha água potável. É lançamento de 1995. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. A Antártica é um continente grande, que equivale a um Brasil e meio. É uma terra toda coberta por uma capa de gelo de 2 a 5 quilômetros de altura. Nós cientistas que sempre vamos pra lá, já percebemos que tem menos gelo. As geleiras estão recuando, tem muitas fendas e crateras, elas encolheram. Tudo começa com uma gota de gelo, depois viram cachoeiras que vem do meio do gelo, lá de DEM. E é só olhar pras geleiras que a gente vê que a qualquer momento aquilo vai desabar. Eu até consegui filmar um pedaço gigante desabando. Presta atenção nesse vídeo. Isso tá acontecendo muitas vezes. Eu mesmo consegui filmar isso porque aconteceu duas vezes na minha frente. Antes, a gente brincava que ver uma geleira desabar era como ver o leite ferver. Nas primeiras vezes que eu fui, a gente passava horas esperando pra ver uma geleira cair e nada. E eu fui filmar as ondas que se formaram, quando de repente caiu um outro pedaço, que foi esse que eu mostrei pra vocês. E essa é a geleira que fica perto da estação coreana. Ela já recuou mais de 2km em 60 anos. Pode parecer pouco, mas isso tá acontecendo em todas as geleiras da Antártica. É normal que as geleiras derretam um pouco no verão. Mas também era normal elas voltarem a crescer no inverno. Mas hoje isso não tá acontecendo. Até um tempo atrás, todos os cientistas, incluindo eu, a gente acreditava que o derretimento estava acontecendo só na península. Aquela parte mais fina da Antártica, que fica perto da América do Sul. Dá pra ver aqui o quadro? Em 2017, um pedaço gigantesco desprendeu da península de um lugar chamado Larsen. Esse iceberg tinha quase 6 mil quilômetros quadrados. Isso é, o tamanho do Distrito Federal, ou 4 vezes a cidade de São Paulo. Esses icebergs são um perigo para os navios, porque eles se movimentam no oceano com a ajuda das correntes. Se você não sabe o que são as correntes marítimas, clica no card para aprender sobre elas e sobre a importância da Antártica. Mas esse iceberg gigantesco vai derreter e inundar todo o planeta? Pois a resposta é não. Nesse caso, pode ficar tranquilo. Mas por quê? A estrutura do gelo na Antártica é a seguinte. Como eu falei, é terra coberta por uma capa de gelo. Essa capa se estende até o mar, formando o que a gente chama de plataforma de gelo. E aí, depois da plataforma, que a gente tem o gelo que congela e descongela. Congela e descongela. Esse iceberg que se formou era uma parte dessa plataforma que já estava dentro da água. É como um copo cheio de água que você coloca gelo até a borda. Gelo é água sólida. E quando ele derrete, continua a água. E se você colocou até a borda, ele não vai transbordar quando derreter. Porém, aí sim tem que se preocupar. Porque essas plataformas, elas seguram a capa de gelo que está em cima da terra. Quando não tem a plataforma, o gelo da capa vai derreter e vai começar a entrar no mar. Comenta aqui o que você acha das consequências disso. Porque o mar já está subindo uns 3 milímetros por ano. E esse aumento deve chegar a meio centímetro, um centímetro, nos próximos 20 a 30 anos. Daqui a 500 anos, o mar vai estar mais alto 6 metros. E a gente sabe que no Brasil, 50 milhões de pessoas vivem próximo ao mar. Você já parou pra pensar o que vai acontecer com essas pessoas? Esse aumento vai destruir Florianópolis, Santos, Rio de Janeiro e Salvador. Então compartilha esse vídeo pra que as pessoas já saibam que o Brasil vai diminuir. E a gente tem 500 anos pra avisar as pessoas. Mas pode começar agora. Pois é, e quem é responsável por todo esse aquecimento? Temos uma grande responsabilidade sobre isso. E é nossa responsabilidade também reverter esse quadro. Diminuindo os carros na rua, economizando energia e buscando soluções sustentáveis. Fazendo isso, a gente pode atrasar essa destruição. E você, o que tá fazendo pra diminuir a quantidade de gás carbônico no planeta? Comenta aí que eu vou dar vários coraçõezinhos pras ideias legais. Então, continuem curiosos e sustentáveis e até o próximo vídeo. Tchau!